Não dá pra eu ferrar com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi e vem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até primeiro o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a mina dizendo beijo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô amando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a mina dizendo beijo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô amando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a mina dizendo beijo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô amando Quando eu já tô amando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Peraí Quero ver cê não lembrar de mim Tá se iludindo com a sua vida nova E tá se enganando com um monte de boca ruim Eu quero ver cê não lembrar de mim Não vai poder beijar de olhos fechados Que vai lembrar logo do seu passado Cê pode até achar que achou um novo amor Mas quando cê pensar que superou Surpresa Olhou de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Olhou de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Não vai poder beijar de olhos fechados Que vai lembrar logo do seu passado Cê pode até achar que achou um novo amor Mas quando cê pensar que superou Surpresa, olha eu de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão, então me esqueça Cê não é o bichão, então surpresa Olha eu de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão, então me esqueça Cê não é o bichão, então surpresa Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão, então surpresa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí que a culpa é nossa de ser Que a culpa é nossa de ser traído De ser ter mentido De ser mentido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Que a culpa é nossa de ser mentido, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Eu chamo de escolha Posso esquecer Aquele detalhe no vestido Cria flor no seu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me entomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos afronta Sofre menino Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me entomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter uma mulher Se eu tivesse que ter outra Outra uma filha sua Outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Uh, 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 uh No primeiro instante Vi que era amor Num momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo um tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era lindo Pessoalmente é mais lindo ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser meu Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante Vê que era amor Num momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo um tanto Sem te conhecer É que nos meus sonhos você era lindo Pessoalmente é mais lindo ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser meu Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Quem disse que eu tô mal Mentiu pra te agradar Eu tô sensacional Fique à vontade aí pra acreditar Mas tô falando a verdade Cê quer que eu diga o que? Cê quer que eu diga o que? Que eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se de longe tu vê, imagina quando vê de perto Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Eu morro, mas não vou tomar você Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se de longe tu vê, imagina quando vê de perto Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Eu morro, mas não vou tomar você Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos te entregam Mesmo sem você querer Que ainda existo E vivo dentro de você Você mente Você mente quando diz que tá em outro E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que já me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Sou eu Seus olhos te entregam Mesmo sem você querer Eu sei que ainda Que ainda existo E vivo dentro de você E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outra E não quer mais voltar Você mente Você mente que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que já me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Você mente quando diz que tá em outra E não quer mais voltar Você mente quando diz que tá em outra Você mente quando diz que tá em outra Você mente quando diz que tá em outra Tá com saudade de mim Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido De amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora em que eu te dei Meu coração Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Se é isso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Se é isso aí Eu não sou eis de ninguém Eu não sou eis de ninguém Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora em que eu te dei meu coração Eu não sou eis de ninguém Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Se é isso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Se é isso aí Eu não sou eis de ninguém Eu não sou eis de ninguém Estava sentado na praça Quando um amigo chegou E veio pedindo pra me encantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora E deixando na solidão Aqui sozinho estou Tentando esquecer Quem não me deu amor Aqui sozinho estou Tentando esquecer Quem não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo Meu bem Que eu espero E você não vem Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija Me assanha Já tem todas manhãs De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobri-la de beijos Te levar pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Lada Eu vou te matar de prazer Pra você ver A minha cama Para te matar de prazer Pra você ver Um Splato Tipo e JE Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal